Fala aí meus queridos, aqui é o João, mano, mais um vídeo topzera, começando aqui pra vocês, mais um vídeo de Blocks Fruit E mano, já vem deixando aquele like, ativa as notificações e manda esse vídeo pra mim, morô? Dois vídeos aqui no canal, All Star e Blocks Fruit, quando a gente terminar alguma dessas séries a gente vai partir pra outro jogo E é isso daí, mano, vida que segue Hoje eu estou aqui com o Professional Player in the Blocks and the Fruit Que é os inscritos, que os inscritos não, que vocês falam que ele não é pró, porcaria nenhuma Mas eu não sou pró, galerinha, eu só sou um jogador com drama E aí, e aí, ó, eu descobri uma coisa É Que eu tenho um barco Ué, você não sabia que você tinha um barco? Não, eu vou pegar esse aqui de dois mil, porque eu gosto de assentar, Brigada Que que é isso? Acabei de comprar um negócio chamado Brigada Deixa eu ver Pera aí, não posso comprar, vou comprar esse negócio Ah, o Brigade Aqui, ó, vem cá no meu barquinho Ó, esse barco é da Marinha, não é não? Sei lá É, ele é da Marinha, mas beleza Sei lá, peguei ele Ih, ó Tá, e pra onde que a gente... Ó, caraca Basicamente, gente, hoje eu vou tentar rodar a minha primeira frutinha E vou ver o que vai vir, vai vir da do dragão de primeira Eu confio na sua sorte, viu? Onde que eu vou? É na ilha dos macacos Então é essa daqui, ó, reto lá, ó É, lá na jungle Será que eu ainda volto pra essa ilha que eu tô? Mano, eu já tô quase... Nossa, hoje eu fui dar uma... Ontem, na verdade, eu dei uma passadinha lá no macaco Eu matei ele como espadado, mano, fiquei até triste Caraca E quando você upava no macaco, você passa a boca? Eu nunca upei no macaco, na real Sério? Aham Como assim, velho? O macaco geralmente é um dos mais fáceis O JP chegou um dia e me levou numa ilha lá, pá Que os bichos é mó forte, eu não aguento até hoje Aí o bicho tava com medo de vida e ele falava Dá um tapa aqui Aí eu dei, mano, o pô absurdo Nossa senhora Aí, ó, chegamos na ilha Ó o macaco aqui, ó Ó o macaco Que isso, mano, o macaco não fez nada Tá, onde que eu compro aqui, ali no meio? Não, aqui é a quest É aqui nessa ponte, ó É bem aqui? Vamo lá, pera Quantas eu posso comprar? Posso comprar um monte? Não, você só pode girar uma a cada duas horas Ó, aí vamo lá Ok 45 mil Vamo lá, gente Nossa, batatinho pra você, velho Sacanagem Nesse momento Nesse momento, olha Tô ajoelhando no chão Tô ajoelhado Estou aqui com os braços erguidos pra cima Porque eu vou conseguir a melhor fruta de todas Aham, deixa eu ver Comprar Só puxa na mão, nem olha o que tá escrito lá embaixo Aham, eu não sei o que tá escrito, mas eu vou puxar Vai Eu sei que ela é ruim Ela tem espinha É, eu falo ou não fala? É a fruta espada Ela não é melhor que a minha, né? Cara, ela custa 5 mil Nossa, beleza, beleza Vou até voltar na minha cadeira Que isso aqui é todo de ver, porra Ai Sabe qual é a tristeza? O quê? Só daqui a duas horas você pode girar a outra E como que eu jogo ela fora? Ah, backspace Eu duvido você comer ela Perdeu, perdeu a melhor fruta do jogo, tchau Quem dera fosse Dropping pros macacos Não, come Ele não quer não Sacanagem, velho Eu não como, você é doido? Eu tô com a dragão Você tá mais rara do jogo, mano Que isso, mano? Deixa eu matar o macaquinho, velho Mãe, o que a gente fez? Ah, você acabou de matar ele? Então, você me fez essa pergunta Agora eu te faço outra Bom, eu quero upar Eu quero upar Já que eu fiquei triste Rodei minha primeira fruta E não veio nada Eu quero upar Eu vou lá na primeira ilha O que você vai fazer aí? Eu ia ver que level você trocava de ilha Mas lembrei que só vai ter a level 90 a primeira ilha Não, então Tem que voltar lá na que eu tava, pô Lá mostra Vem cá, monta aí Tá vendo, galera? Tô tendo que ensinar o ProPlay a jogar Eu não sou ProPlay, galera ProPlay é o JP Eu só tô aqui pra conceder as minhas dicas que eu sei Cara Que não são muitas Eu adoro essa sensação de dirigir o barco com a minha mente, ó Com a mente? É, ó Tô com a cara enfiada no manche aqui, mano É, mano Enromo alto mar Nada pode nos parar Olha, eu... Rolou boatos aí Na verdade foi tu que me falou que tem jogo mais bonito, hein Não criticando Não criticando, mas, né Greenpeace Ops Não era pra falar, né Bom, eu assim Se o pessoal curtir Eu posso até começar a jogar Greenpeace Mas eu só vou jogar Greenpeace Quando eu fizer tudo que tem pra fazer aqui no Blocks Frutas Lá eu sou ProPlay E você pode confiar, né Não, eu fiz... Gente, eu vi o Only jogando Mano Ó Não é, véi Não é Desculpa falar, mas não é Só porque eu caí na água Ele morreu duas vezes afogado Mas, galera, normal Greenpeace afunda Aqui eu posso pisar na água Não acontece nada, basicamente Você toma dano É, mas lá afunda E ninguém te tira de lá Porque tem tubarão Eita, esse cara aqui tá sendo caçado Tá, aonde que tá o cartaz aqui? É, por isso que eu falei Que eu acho que não tem aqui nessa ilha Mas eu acho que spawnou o véi Peraí, deixa eu pegar a missão Não mata ele ainda não Ah, mas não vou matar ele Eu só vou dar uma baforada de dragão na cara dele Foi metade da vida Agora é com você Até hoje eu não tenho a capa desse cara Nossa Nossa Eu não tava com a... Toma Mate ele Não ganhei nada E você? Ganhei capa do rei aqui, ó Essa aí, vermelha? Essa daqui é a minha Ó, deixei minha fruta no 300 Agora eu vou começar a upar defesa também Porque eu sou filho de Deus Sabe quanto que é o máximo da fruta? Quer mesmo saber? Ó, tem um negócio pra mim comprar aqui O que que é isso aqui? Estilingue refinado Nossa, é horrível Eu tenho Flintlock refinado Esse aqui, ó É horrível Canhão Tem um canhão Poxa, nem meu dinheiro eu posso gastar, mano Gaste com fruta Ah, eu acho que levei 140 Eu posso ir pra outra ilha Eu acho que é skypia Onde você vai Ou é... Hum... Agora eu esqueci, cara Faz muito tempo que eu joguei isso aqui Skypia? Tipo uma pia no céu? É quase isso É uma ilha do céu Acho que dá pra ver daqui Se você for olhar É essa daqui da esquerda? É Mas eu perguntei pra você Você falou que era fumaça? Eu achei que era do... 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 Não, 140 não 300 e pouco Se eu não me engano Ai, abandona Não, mas calma, calma, calma Eu vou dar uma bizoiada Você anda mais rápido que o barco? Olha, eu vou nessa daqui Que tá aqui Se tiver um mapa Eu já te falo alguma coisa Eu lembro que na do gelo Tinha mapa É, exatamente Na do gelo tem o mapa Que mostra tudo Deixa me ver Deixa me ver Oxi O que? Achei aqui A empresa do Homer Simpson Lá do... 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 Ah, usina É Olha que bagulho de doideira Aí é o QG da marinha Quando você é marinheiro Você nasce aí Nossa, aqui os bichos É tudo fraco É, então Eles são level sim Tá, tô na ilha do céu Cadê? Mais pra cima Que pegar missão Sempre que tem que fazer parkour Pra chegar lá em cima É mó tristeza Coisa bonita, né? Não gosto muito de parkour não Vem o papo Aqui, vamos ver É 150, hein? 150? Mas falta 9 level pra mim É, então É 150 A primeira missão daqui Ah, eu vou aí Eu punho nos bichos Tá bom Eu acho que não vale muito a pena Eu sou a lei Desculpa aí, então Você não confia no... Você não confia no pai, ô homem Você tem que entender Que o melhor pirata Que você conhece Sou eu Ah, eu conheço poucos Então Porque você já conhece o melhor Realmente Agora você tem um... Tô chegando aí Mano, esse barco feio, véi Ah, seu barco não é tão feio não Cara De fato No anime Existe uma ilha que voa Aham Ela subiu pra cima Ah, que bom que ela subiu pra cima Não desceu pra baixo não? Ela desceu pra cima Opa, tá te vendo É, você vai ter que fazer um parkourzinho bolado É, eu faço Eu de menos Aqui, ó Começa aqui E como é que ele sobe no anime? Pra lá Pela cachoeira Ah, o barco sobe ali, né? Uhum Vai pra cá agora Que doideira Calma que eu tô comendo a estamina E ó Tome Ah, acabou a estamina Vou ter que voltar tudo Não é possível Ah, achei que não dava Você não tinha 1400 de estamina? É... É só 400 Ah Confundi Ah, foi Foi uma diferença mínima, né, pô? É que eu menti pra você Eu percebi Vai, fi Tá tudo aqui no esquema Se quiser matar Calma aí Tô subindo Tá bem no esqueminha Pra matar E aqui dá um XPzinho legal já Nossa Ué, meu logue não funciona? É porque A sua logue só começa A ser afetada Quando o inimigo tem 10 levels acima da missão Não, pera Calma Por exemplo Aqui a leve é 150 A missão daqui A leve é 150 A sua logue só vai começar A funcionar a partir do level 60 Não, 160 É 10 levels a mais Você tem que ter 10 levels a mais Do que a missão que você tá Pra poder usar o logue Vou ficar aqui mesmo É, eu falei pra você, né Isso foi um indício da vida Dizendo pra você Não vir pra cá Ainda Não, mas eu falei Desde o começo Falei pra você Você falou que era o melhor pirata Não, é eu Falou Aonde não tá gravado Que o melhor pirata Que você conhece Sou eu Daqui a pouco Sai pro ar Você tá é louco aí Você tá é louco Eles vão ver a verdade Por trás desse falso piratinho aí Eu acho que isso daí Que você tá é sono Delírio Um pouco Porém Eu sei que você não é um pirata Você é frajuta Vou virar da marinha Com o meu amigo JP Você não é doido? Vou Você não é doido? Você vai ser caçado pelos piratas Mais fortes desse mundo Você não teria esta coragem Deixa eu ver Será que já voltou o pichão ali em cima? Vou pegar a capa dele, mano Você tá matando sem mim Ele não apareceu, não Eu sabia Opa Ih, vamos pra capa aí Do céu Tem um milhão? Se tiver um milhão de gold Tu consegue comprar A lança do Barba Branca Porém bem caro E também não é tão útil assim Nunca vi ninguém realmente usando As espadas que o povo usa São espadas mais Digamos assim Mil Robux O que tu acha Uma espada de mil Robux? Que você vai comprar pra mim Mas se nem eu tenho? Você compra Olha, até onde o seu Não tem Robux Você vai arrumar Quinze serve? Não, não é mil Que você falou Ó, só posso te fornecer Quinze É o que eu tenho Não, manda mais É quinze mil Ó, quase terminando Mais uma missão aqui Quando eu vou hurtar o bicho Aí avisa que eu vou lá Matar o boss Eu vou ficar desoiando O boss Só vou dar uma Baforada de dragão aqui Porque é muito mal A melhor coisa dessa fruta É ressortar mal Tá aqui Tá aqui o homem Mas só voltou na hora Que você voltou Nem pra eu matar ele sozinho Que isso Nada Olha, dá Mesmo que você tá level alto Você sempre pega a missão, né? Eu pego Só pra garantir Boa Vai, dá todo o seu dano aí Que tem bolsa Dá uma baforada só Opa O que? Pegou? Caramba Também quero Não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Ah, você vai fazer isso comigo mesmo? Que é pra você acabar Porque eu dropei Mentira Tem como dropar? Não, só fruta Se tiver como dropar Eu vou dropar isso aqui O que? É que eu tô com uma katana aqui Que eu peguei lá no começo E a gente tá se atacando Porque você tomou dano? Eu não tô meidando não Tá maluco? Ah, eu acho que você tinha tomado dano do boss Ó a capinha bonitinha, filho Pega Ah, é da hora, hein Dá um status Dá um status legal Nossa senhora Ela dá muita estamina Quanto? De 1360 Eu fui pra 1560 Então 200? É, mais ou menos É, 200 Mas level par do papai Vem Skypiea Você sabe quem é derrotado em Skypiea? O Sean Quem? O Shalk Quem é Shalk? Não sei, Shank Não sei como é que fala o nome dele Não Não Quem é derrotado em Skypiea? Começa com E Enel? Acertou Você dá bala mesmo Conhece todo mundo Nem fala mais É, nem sei quem é Enel Só acho um nome legal E como tu sabia? Porque eu já ouvi esse nome E você sabe o Rapper? Ó Você sabe qual é a fruta dele? Ah A do Enel é a Pica Pica, não é? Não A Pica Pica é a do Borsalino Kizaru O Almirante Ah, você fica pegando Pegando meu negócio? É a Gorogoronomi Que eu pesquisei aqui Como será que você descobriu? Não, já assumo Ó, pelo menos você tá aprendendo, né? E você sabe o que a Gorogoronomi faz? Ela eletriputa Que da hora É a fruta do raio Do trovão Ele é um deus, sabia? O Enel é um deus É, é o deus do trovão Enel, deixa eu ver aqui Enel Quero ver uma foto Ele é feio, hein? Ele é feio, hein? Ele parece o Eminem Parece mesmo Só que com a orelhona Cara, o cara que tem a pedra do gelo Ele é um pilantra, né? Ele é um almirante É, porque ele é cuzão Eu estou me retirando aqui Ah, foi boa, pô É É É que o nome dele é cuzão É que geralmente Eu chamo ele de alquige, né, mãe? Cuzão não é uma palavra muito elegante, sabe? Ué, mas é o nome dele? Ah, lá vai ele roubar Ele sempre faz isso, mano Eu odeio Eu juro pra vocês Com todas as forças da minha vida, mano Eu odeio farmar com on-lay perto, mano Ele não se segura, velho Tipo assim Ele tem que esperar Eu tá quase matando o bicho Pra ele soltar um bagulho, velho É, eu tô testando, pô Não, testa em outra coisa Testa na parede É pra eu estar nova Tem que testar, pô Mas vai testar pra sempre, mano É, é porque Sabe quanto que é Pra desbloquear os ataques da Dragon? Aham O primeiro é um, né? O segundo é 75 O terceiro é 150 O quarto é 250 E o último é 350 E o máximo é 600, né? Aham Então o negócio não é fácil Por isso que eu só tenho esse ataque E a minha tem 84 Pra você ter noção Era pra eu estar formando No último mundo já A minha fruta Mas eu tô com uma preguiça E também eu tô jogando muito Outros jogos de One Piece Aí melhor Sei, cara Olha, não fala mal do Blocks Fruit, não Galera, sendo sincero O Blocks Fruit é melhor pra jogar Porque ele tem mais coisa Mas o Greenpeace é mais bem feito Tipo, gráfico É, o sistema do jogo, né? Bem mais, tipo Mas não que esse seja ruim Na verdade eu gosto muito de Blocks Fruit Porque tem a Dragon, cara A Dragon pra mim é muito Dragon É isso aqui Vai falar que isso aqui não é legal? Isso aí é Acho que ele já ia roubar já, meu Ele ia Só que acho que ele se controlou Talvez Ó, vai tá o Pandinha em 147 Ó, tô meando pra você Oh, eu tô vendo isso aí, hein? O que? Eu fui lá testinho O safado, fôndou? Vai matar não? Eita Talvez eu tenha matado o bicho Cara, se eu pegar o Dragonic Claw Eu já tô feliz O que seria Dragonic Claw? É o meu terceiro ataque Garra do Dragão Dragonic É, mas tem uma coisa errada, sabia? Essa fruta não é do Dragão Como assim? Essa fruta é a da Carpa Carpa? Aham E por que é do Dragão? Conhece a história da Carpa Que sobe a cachoeira e vira um Dragão? Caraca, tu nunca viu mais de Carpa E virou o Gairos? Uai, eu vi, mas... Pô Então, mas é porque é inspirado Numa história onde uma Carpa Subiu uma cachoeira e virou um Dragão É, pode ser que tenha sentido, vai Então, só que no anime Quer dizer, no mangá Essa fruta Ela foi descrevida como a fruta do peixe Modelo Carpa Se não me engano Não sei se é Carpa Pode ser outro peixe, mas é tipo um peixe mítico Daí tem a parecida do Dragão Que é místico, né? Entendi Você já viu a fruta do Buda? Não, a do Buda não É da hora, filho O cara fica gigante de ouro 149, papai Será que já spawnou, véi? Deixa eu ver Pão novo Peraí, deixa eu pegar uma missão Não Calma, nem pegou Aqui dentro é bugado Vai pra cima, mira Vai, vai, vai Galera, não dou muito dano Porque a minha fruta tá em 80, tá? Só pra lembrar aí Conseguiu? 150 Mas que eu consegui? O que? Nas minhas costas Ué, mas o que tem? Tem a capa? Eu consegui ela Ah, mas você já tinha conseguido Eu sei Nossa, que cara sem graça, mano Ah, eu buguei Ah, mas você também tem uma capa É, mas essa daqui eu gastei, né? Mas, e ela também não faz nada Deixa eu fazer uma pergunta Qual foi a primeira fruta que você girou aqui? Qual a primeira fruta que eu peguei? A da areia Ela é boa? Péssima Acontece, né? Mano, pior que eu tô com 300 mil de money, véi 300 mil? Aham Pô, pior que forma rápida, né? Eu tô com 70 e eu tava com 30 Eu queria gerar fruta também, mano Minha fruta é 130 mil pra gerar Logo, logo você ajuda Eu vou tentar farmar um milhão Manhã de tarde eu farmo um milhão É rapidão lá nos últimos mundos Tu ganha muito dinheiro Mas muito mesmo? Muito mesmo 100k no mínimo Doa minha, linda Você não pôr ainda? Peito, 151, calma Então vamos pra ilha do céu Vamos pra ilha do céu A gente pode até ir, mas não vai ser hoje, rapaziada Minha primeira Mano, minha primeira fruta Veio uma Spike Mano, comentem aí Qual que é a fruta que veio de vocês Quem já jogou Blocks Fruit E rapaziada, é isso, mano Vamos ver se na próxima a gente tem mais sorte Agora é continuar o teu Skype Então já estamos juntos, rapaziadinha Vamos continuar girando Vamos testar a nossa sorte É isso, espero que tenham gostado Likezão Tamo juntão até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Fua Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau 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 Tchau